Opa! E aí galera, vou ensinar aqui pra vocês, passo a passo, pra vocês migrarem uma conta aí de vocês pra um outro dispositivo, certo? Ou mesmo fazer uma doação de conta, como foi feito aqui no canal há poucos dias, Galego doou uma conta dele que era logada no Facebook pessoal e a gente fez a doação sem precisar enviar e-mail e senha do Facebook, tá bom? Então a gente vai voltar ensinando isso aí agora, nesse vídeo, vocês já observam ali meu ID, ó, ele termina em 1445, é uma conta de Facebook que eu fiz só pra testar e mostrar pra vocês aqui, o passo a passo Então tem duas maneiras de você migrar sua conta pra outro dispositivo, né? Se você quiser jogar em outro aparelho ou quiser dar a conta pra alguém, como a gente fez aqui, que Galego doou Então as duas maneiras Vamos ver se eu consigo entrar aqui, galera, porque essa conta é nova e talvez eu não consiga entrar, olha É, tem isso aí, bom, vou dar uma pausa aqui, porque talvez eu tenha que fazer um tutorial ainda, né? Então pra não perder tempo eu vou pausar aqui e volto já no que interessa Ó, tirei de pausa aí só pra vocês verem, ó, como é uma conta nova, né? Vendo aí, ó, divisão inicial, tão vendo ali, ó, o dinheiro ali, ó, dinheiro, né? Que é o GP, acho que é o GP que chama, nem lembro O ouro ali, ó, né? A moeda PES, tá vendo? Vou pausar de novo e já volto Bom, de volta aí, né, galera, no vídeo Já fiz o tutorial aqui Vocês estão vendo aí que eu tô em divisão inicial É um outro Facebook, né? Só pra testar e mostrar pra vocês E como eu falei, são duas maneiras de migrar a conta Uma, Facebook ou Play Ou Google Play E a segunda, migração de dados Através de Um código gerado Pelo jogo aqui, certo? No Facebook e Google Play Vocês Vão poder Logar lá no início, né? No começo, certo? No início do jogo E deixa eu ver se é aqui também, ó Deixa eu ver se é aqui também Só um momento Pronto Aqui também vocês conseguem logar Acredito eu Facebook ou Google Play, né? Então, no aplicativo do Facebook Que vocês Têm no celular Vocês precisam estar logados na sua conta do Facebook Certo? Ou Google Play Se vocês tiverem, né? Pra isso, lógico Que vocês têm que saber a senha e e-mail, né? Do Face, por exemplo, né? E do Google Play também Né? Então Eu não vou logar agora Né? Onde eu entrei foi aqui, ó Configurações de migrações de dados E a outra maneira, galera Que vocês não precisam De senha Ou de e-mail Até se vocês quiserem Doar a conta Como eu falei Vocês vêm gerar código de migração de dados Tá vendo aí? Essa é a primeira opção Foi assim que a gente doou a conta, né? Galego doou E a gente gerou esse código E esse código Quando gera Ele mostra um código E mostra o ID Da pessoa aqui no jogo, né? Então você vai fazer Vai fazer o seguinte Finalizando aqui, ó Vou sair do jogo, certo? Você gera primeiro Sai do jogo Já vou mostrar Tá bem O celular aqui A memória RAM tá bem Não, terminei não, meu amor Fechei Pronto Sai do jogo, né? Vou entrar de novo Só que antes de entrar Um detalhe Eu tô jogando nessa conta do Face Se eu quiser jogar em outra conta do Facebook Que eu tenho acesso Ou que alguém me deu Entendeu? Lembrando Facebook Você precisa ter senha E e-mail, galera Então Você vai em configurações aqui Do seu Android Né? Aqui é um J7 Samsung Onde vocês podem estar Diferente um pouco Vai em aplicativos Aqui tem gerenciador de aplicações E alguns não tem essa tela Já vem direto para os aplicativos O meu tem que Então você procura o PES Pra apagar os dados Do jogo atual do Facebook Logado pelo Face Galera Vá apagar os dados do jogo Mas não se preocupe Você não vai perder sua conta Pois vai lá dizer Mãe Que eu tô terminando o vídeo E vou dar banho em você Vá Vá, vá Fecha a porta Minha filha linda Fecha a porta, meu amor Aí já vai Bom Aí vocês, galera Entrou aqui, ó Vai em armazenamento No de vocês Deve estar parecido O de muitos, né? Aqui é o Android 6.0 Marshmallow Aí limpa cache E limpa dados Pode limpar Tranquilo Você não vai perder sua conta Se você quiser Se eu quiser logar nessa conta Que eu tava do Facebook Agora É só ir no aplicativo do Facebook E logar Certo? Pronto Apaguei os dados aqui Dessa conta do Face Já posso entrar em outra conta De Facebook Entenderam aí, galera? Aqui de Facebook Pra Facebook Né? Facebook Diferente um do outro Lógico Esse Facebook aqui Que eu apaguei os dados Eu não tô Logado nele No aplicativo Já tô logado Na minha conta Principal mesmo, né? Na minha conta Dantas Que todo mundo conhece aí Do Dos vídeos aí, né? Que já Pra facilitar Já loguei nela aqui Já desloguei Da conta teste, né? Não Vamos sair aqui de vez Pronto Cai fora E aí Vou logar o jogo De novo Né? E agora Vou mostrar Como loga Novamente Pronto Feito isso, galera Em relação ao Face Se você vai no aplicativo Vai Como você apagou os dados Da conta do Face Que tava antes Lembrando que não perde a conta Viu, galera? É só logar No aplicativo de novo Não perde a conta Viu? Não fique com medo, não Faça isso aqui direto Eu, Galego Pronto Tá vendo que não tem Tá vendo que não tem Nenhum ID Galera? E em relação a gerar E em relação a gerar A geração de código Lembra que a gente Gerou um código Aquele código Você pode entregar Pra qualquer pessoa Que ela vai logar Na conta Certo? Sem precisar De saber E-mail e senha De Facebook Então, ó Só pra vocês verem Como é a tela É essa tela Quando você gera Aparece o ID E aparece o código E aqui Quando você entra no jogo Você digita ID e o código Só isso aí, galera Tá vendo? Foi assim que a gente Fez a doação da conta Pra o Me passa um dólar Que era o nome Quando ele tava No canal, né? No dia que ele foi sorteado Era esse o nome Que tinha no canal Pronto E no Facebook Vou logar aqui no Pelo Facebook E vocês vão ver Que vai logar Na minha conta Dantas Aquela que todo mundo Conhece Se tiverem Alguma dúvida, galera Pode perguntar Viu, galera? Não se acanham Tá carregando os dados Vocês vão ver Vocês vão ver Que vai já aparecer A ideia ali De Dantas Ele reiniciou Normal Aí se eu quiser Sair dessa conta Do PES Pra outra Aquela conta inicial Né? Eu vou lá Em aplicativos Configurações Aplicativos Apago os dados Né? Apago os dados Vou no aplicativo Do Facebook E entro Naquele outro Facebook Venham aqui E logo Pelo Facebook Tá aí Ó Agora tá Minha conta Do Facebook Né? A outra Principal Tá vendo aí Galera? Vou entrar Pra vocês Verem Que é a principal Ele dá um bug Aqui Que ele reconhece Ainda Como se fosse A primeira vez Que eu estivesse Logando Mas é só Informações Vai aparecer Setinha Pra você apertar E tal Mas nem se preocupe Não Que todos os seus dados Estão salvos Aqui Mesmo que eu vá Em configurações Lá Como eu mostrei Vai apagar os dados Mas você vai Logar de novo E vai tá aqui A conta O apagar dados Pra quem não entendeu É só pra poder Logar em outro Facebook Entendeu? Aqui ó Vocês vão ver Ó Aparece isso aqui Como se eu Se eu não tivesse Jogado ainda Mas Mas é só Erro aqui mesmo Do jogo É um bug Né? Vai ver? Vocês vão ver Tá vendo aí? Conta lindona Aí ó Tão vendo lá Ó Vou mostrar Pra vocês verem Que Aí ó Profissional Tá vendo aí? Vou mostrar Meu olheiro Pra finalizar Vou mostrar O olheiro aqui Galera Espero que vocês Tinham gostado Do vídeo E tenham aprendido Aí a Migrar a conta De um face Pra outro Minha lindona Minha filha linda Manda um salve aí Pra galera Salve aí Pros inscritos Salve aí Salve aí Pros inscritos E um beijo Então Tá bom Dê muito cabimento A esses inscritos Não Não dê cabimento A esses inscritos Não Pronto Aí aqui ó Tem alguns jogadores Aí que eu ganhei De um evento Aí que ganha Jogador de duas estrelas De três Né? Vou deletar tudinho Né? Lógico Não preciso E vou mostrar A vocês aí Quantos jogadores De cinco Seis E sete Estrelas Eu tenho No total Pronto Lá embaixo Filtrar 331 jogadores De cinco A sete Estrelas Então é isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Um abraço Aí Um bom fim De semana Hoje é domingo Né? Fala com os inscritos Aí Pra se despedir Acabou o vídeo Diga papai Que ele é Que ele é bobo E ele é caro de meleca Tá certo Dá Dê um tchau 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 Ei rapaz